E aí, gente! Bom, hoje a gente vai assistir a quarta temporada de Stranger Things. Vamos fazer o nosso vlog maratona, né? Como vocês já devem ter visto aí no canal. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal, eu tenho vários vídeos vlogs maratonas aqui de série, de filmes, de saga. Tenho vlog de leitura também. Então eu resolvi fazer um vlog aqui acompanhando aí o desenvolver dos episódios e eu assistindo esse episódio, já que não deu pra fazer o react. E eu também vou fazer análise de cada episódio, vou soltar aí também no YouTube, então aguarde. Tem vários conteúdos sobre Stranger Things pra gente conversar. Então, gente, é o seguinte. Eu tô muito animado pra essa temporada, tá? Foram muitos anos sem Stranger Things. Então, assim, bora animar aí que hoje tem. Então, no mais, é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo. Me seguem nas redes sociais, todas as Patrícia Chaper aqui na descrição, você vai encontrar links aí pra poder ajudar o canal. Tem também o botãozinho aí, valeu, aqui embaixo do vídeo, pra você poder contribuir com o crescimento do canal financeiramente. Então, é isso, gente. Beijo no coração de vocês, que eu vou lá assistir a minha série, tá bom? Vamos lá. Gente, falta 21 minutos pra acabar o episódio e eu tô achando que essa cheerleader, essa leader distorcida, ela vai morrer. Eu tô sentindo assim, ó. Ela vai morrer. O bicho já tá perseguindo ela, ela já tá vendo coisa. Eu acho que ela é a primeira a morrer, hein? Acho que é a primeira a morrer. Não sei não. Achei bonitinha lá com esse menino. Parece que largaram o jogo de D&D e foram assistir o jogo de basquete, né? Isso aí. Vamos apoiar o amiguinho. E a perfeita... Já faz três anos, gente. Eu esqueci o nome de todo mundo. A irmã dele, do jogador, que eu também esqueci o nome. Eu só lembro do Dustin, porque eu amo o Dustin. Indo lá também. Adorei ela na outra temporada. Eu quero adorar ela nessa temporada também. Deixa eu soltar o episódio ali. Decepção, gente. Eles não estão vendo assistir o jogo do... Ele tem cara de Samuel. O André ali, mais o Dustin, levou a Jéssica. Foi pra jogar D&D. Eu pensei que eles estavam vendo e assistiam o jogo do Samuel. Não, que decepção. Porra, que pariu. Que que é isso? Gente, eu não tava esperando. Meu Deus. Ai, nem aquelas gosmas da última temporada. Ai, ai. Ai, ai. Ah! Coisa horrível. Eu adorei. Gente. Essa série ia ser tão boa se fosse semanal. Se essa série fosse semanal, ela ia ganhar tanto, tanto. Ia ser tão bom. A gente falando dela semanalmente. Ia ser muito bom, gente. Gente, que episódio foi esse? Gente, que episódio foi esse? Que bicho é aquele? Eu falei que ela ia ser a primeira a morrer? Eu falei? Falei? Eu tava sentindo... A gente sabe quando alguém vai ser o primeiro a morrer. A gente já... A gente que já... A gente consegue captar ali quando a pessoa vai morrer num episódio ou na série. A gente consegue captar. Gente, eu tô chocado. Tadinha da Eleven sofrendo bullying. Eu fiquei morrendo de dó dela, tadinha. Ela tentando usar os poderes dela. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu pulei, gente. Eu pulei porque eu fiquei com vergonha. Sabe que eu fico com vergonha dessas coisas assim que... Sabe, acontecem... É... E eu fico com vergonha. Eu fico. Aí eu pulo. Gente, eu tô chocado. Acho que hoje eu nem vou na academia só pra me assistir a série inteira. Porque eu acordei tarde. Hoje que eu fui dormir tarde. Então, assim... Gente, eu tô triste porque o grupinho se desfez, né? O Lucas foi jogar basquete. Os meninos tá lá com os nerds. Will, mas a On tá lá na puta que pariu. Então, assim... Eu fiquei triste com isso, sinceramente. Aquele começo de episódio, gente. A Eleven que matou aquela galera toda. O que é esse monstro dessa temporada, gente? Ai, eu tô amando. Ai, eu tô amando, gente. Eu tenho que assistir o próximo episódio. Eu vou fazer vídeos aqui de análise de cada episódio pra me soltar. Eu sei que todos os episódios já saíram de uma vez. Mas eu vou fazer porque vai faltar dois episódios pra temporada... Dessa temporada que vai estrear só em julho, né? Então, eu vou fazer de todo dia. Eu quis fazer. Eu senti no meu coração. Então, eu vou fazer. Então, é isso, gente. Até. Eu vou continuar essa maratona. Mas eu vou fazer os vídeos de análise também. Tô no minuto 24 e 43 do segundo episódio. Amaldição de Vecna. E eu tô me perguntando aqui duas coisas. Não, uma coisa eu até entendo porque, né? Que a Eleven tá mentindo pro Mike, né? Que ela não quer que ele veja que ela é depressiva do jeito que ela tá. Ela sofre bullying, aquela coisa toda. Mas ele, por ser uma pessoa que sofreu bullying a vida toda, talvez ele se compadeça, né? Ele não vai... Né? Ele entende a questão do bullying. Agora, o Will. Por que que o Will tá desse jeito? Não abraça o amigo? É... Aquela pintura que ele levou, ele não entregou? Ele tá meio pra trás, cabeça baixa. O que que aconteceu? Ah, é, gente. Na última temporada, a gente cogitou dele ser gay, né? Será que vem aí? Vem aí? Ah, eu quero. Ele podia todo ser gay. Aí tem o casal de sapatão, o casal que vem. Ah, eu quero. Por favor. Como é que é? Duff's Brothers. Faz isso. Deixa eu voltar a assistir. Gente, eu tô na dor de cabeça. Na dor de cabeça. Acho que eu não vou na academia hoje. Gente, fala esse momento que ela tá sofrendo aí. Não é o momento que a E é estranha. Será que teremos aí o momento que a E é estranha? Vem aí os poderes? Não veio aí. Eu esperei que... Eu achei que os poderes dela iam vir. Não veio. Ai, tadinha. Que dó. Gente, eu tava aqui pensando. Antes de eu falar o que eu tava pensando. Ó, o Fred, o amiguinho da Nancy, achou o relógio. Todo mundo que acha o relógio morre. Então, ele vai ser o próximo a morrer, né? Outra coisa. A gente... A série tá se passando na época ali dos serial killers, né? Os mais famosos que a gente conhece hoje em dia. É dessa época aí, né? 80 e tal. Será que essa série... Essa temporada vai beber um pouco da... Da cultura serial killer? Esse monstro que apareceu aí. Será que ele vai ser taxado como serial killer? Matando aí pelos episódios? Seria interessante, né? Trazer um pouco dessa cultura pra dentro da série. Porque já citaram o Ted Bundy. Citaram um serial killer. Então, não sei. Agora o Fred tá ali escutando as abadaladas do relógio. E tá vendo o relógio. Deve morrer hoje, tadinha. E ele já viu aquele policial lá na cabeça dele. Falando aquelas coisas que se transformam. Não sei. Acho que vem morte aí, hein? Gente, acabei de assistir o episódio 2. E eu tô revoltado. Porque, assim... No começo eu adorava essa coisa de maratonar. Eu amo maratonar série. Só que... É que nem eu falei. Tem série que foi feita pra não ser maratonada. Mas sim pra ser... Sabe? Consumida aos poucos. E Stranger Things é uma que tá perdendo muito. Não sei desse jeito. Acabei de ver o segundo episódio. E, cara... Eu tô amando... Eu tô amando essa temporada, gente. De verdade. Tô amando. Porque, assim... O segundo episódio já tá perfeito. Sabe? Que que é aquilo? Assim... Uma coisa que vem na minha mente quando eu assisti esse episódio. É... Aquele bicho tá meio que consumindo aquelas pessoas. Aí eu entro em duas questões aqui. Será que ele tá consumindo pessoas que... Que tem ali seu passado sombrio? Né? Ou somente pessoas que tem algum tipo de dor, sabe? Uma dor emocional. Uma culpa. Por exemplo. Poderia ser também ele tá ali atrás dessas pessoas. É... Nunca se sabe. E outra... Ele... Meio que consumindo essas pessoas ali. Ele vai tornar uma pessoa? Ele vai se... Meio que regenerando? Ou ele vai ser aquele ser ali até o final da temporada? Porque na minha cabeça, enquanto eu via ele consumindo ali agora o Fred. Eu pensei o quê? Porque ele vai ir consumindo, consumindo pessoas até o ponto dele se tornar uma pessoa, né? Meio que ele tá absorvendo ali a pessoa e se tornando mais poderoso. E tomando uma forma mais apresentável, né? Não sei, mas é uma coisa pra gente se questionar. E eu falei que tava com um gostinho de Carrie a Estranha, né? Gente, aquela cena ali foi muito Carrie a Estranha. Lá do... Do Patins. Gente, a Eleven ali doidona pegou um negócio... Pá! Na cabeça da menina. E eu só esperando os poderes dela voltar. Eu conto que esses poderes vão dar a cara. Quando? Não veio aí. Né? Mas assim... Perfeita, sem defeitos. Eu adoro a Eleven. Então assim, eu passo o pano pra ela assim. Tá bom? E é isso aí. Agora eu vou ir lá fazer a análise do episódio. Vocês podem ir lá ver a análise do episódio também, tá? E... Gente, eu tô adorando ver essa série. Eu tô adorando maratonar essa série. Vamos pro próximo episódio. Ah! Eu tô revoltada aqui. Como assim, gente? Eles me prendem a Eleven desse jeito, gente? Como que eles prendem ela desse jeito? Não faz sentido. Cara, que deu os direitos da criança. Já vão prender ela assim, não comunicam um... Um familiar, um parente, nada. Só prende. E isso é real, gente? Isso pode acontecer? Eu tô horrorizado. Entrevistando ela sem... Sem... Um... Advogado? Isso não pode. Isso é inconstitucional. Nas outras séries que eu vi, eles falam que não pode interrogar a menor de idade sem um advogado ou um responsável legal. A gente não pode encontrar a lei. Por que que eles estão em encontrar a lei? Eu pensei que aqueles dois lá eram gente do governo que foi atrás dela. Porque você viu no começo do episódio que tem gente do governo atrás dela? Eu tava achando que era eles. Não, não. A formada reformatória, ela foi fechada. Agora o governo acha ela. E outra coisa. Se eles chamam ela de Eleven e o apelido é Elle, por que que ele não colocou o nome dela de Elle? Elle. Elle. Pra isso, continuar chamando ela de Elle em vez de Jane. Se bem que seria mais fácil, né, deles do governo achar ela. Mas considera o que que eu falei. Eu já vi morte macabra, monstro horroroso. Agora, o Robert pediu pro homem quebrar a perna dele ali. Eu parei no minuto certinho que o cara tá com a mão assim, ó, pra cima, pra dar a marretada. Eu acho que esse dia é demais, gente. Eu não quero ver isso, não. Porque isso vai de encontro com a realidade. E olha que eu já vi muita gente quebrada, viu? Porque eu tava aí no hospital. Ai, eu não quero ver isso, não. Não quero ver. O que que eu vou soltar? Que eu preciso soltar o episódio pra rodar, né? O celular, assim, ó. Pra mim não ver a tela da televisão. Não quero ver isso, gente. Pelo amor de Deus. Vou soltar. Ele pediu de novo. Ah! Eu não quero ver. Puta que pariu. O que que ele tá arrumando? Ai. Chega. Ai, que horror. Ai, aparece a torre de... Ih, gente. Legacies. Vamos pra Darcy. Aqui. É de lá isso aí. Caralho, falta cinco minutos pra acabar o episódio. A Maxi é a próxima. A Maxi descobriu a conexão, cara. E ela faz parte. Oh, meu Deus. Proteja a mãe. Ai, senhor. Ela ouviu. O bicho chama Maxi. Ai, Maxi. Não! Essa série é perfeita. Acabei o terceiro episódio agora. E eu tenho uma reclamação a fazer. Tá? The Brothers. Que caralho é isso? Frio. Morrendo de frio. Eu tô suando. Por quê? Porque eu tô sofrendo um terror psicológico por parte dessa série. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Cara, assim... Tá maravilhosa essa temporada. Tá perfeita essa temporada, cara. A Maxi... A merda da Maxi escutou o bicho chamando ela. Ela viu o relógio. Ela viu o relógio. Eu não tô bem. A Maxi viu o relógio. Cara, eu já tava revoltado com o Lucas. Eu já ia ficar revoltado com o Lucas porque o Lucas tá se metendo com aquele povo lá. Eu não gosto daqueles jogadores de basquete. Não curto eles. Aí o Lucas tá se metendo com ele. Na hora que o Lucas falou eu sei aonde tá escondido o fulano de tá. O Ed. Você não vai fazer isso que eu sei que você é do bem. Que você é gente boa. Você não vai pra casaca desse jeito. Mas assim, ó. Que eu cozinhei na mão. Ô, meu Deus. Não deixe ele fazer isso. Mas ele não fez. Ele fugiu. Pegou as coisinhas dele. Ele correu. Parabéns. Te amo. E agora eu quero ver, gente. Eu quero ver o que vai dar nesse próximo episódio. Porque assim, o cara, o Sam, pegou a Eleven. Falou assim, eu posso trazer seus poderes de volta. Vamos. Ela falou, vamos. Cara, e o pior assim, que eu esqueço que às vezes às vezes eu esqueço que essa série se passa nos anos 80. Porque na hora que a Eleven, ela foi presa, eu só ficava gritando pra televisão. Liga no celular da Joyce. Liga no celular da Joyce. Não tinha celular nessa época. E eu só falando, liga na porra do celular da Joyce. Ela tem que voltar. Deixa o Hopper lá. Gente, o Hopper quebrou o pé dele. Que coisa. Não, o melhor assim, ele quebrou o pé dele e tá lá pleníssimo. Pleníssimo. Com aquela fratura exposta e lá pleníssimo. Ai, só de lembrar, me dá uma gastura. Ai, que nervoso. eu vou pegar um café ali, peraí. E respirar. Só lhe espera um momento. Peguei meu cafezinho. Voltamos ao nosso papo. Gente, que frio é esse? Pelo amor de Deus. Cara, assim, só melhora. Só melhora cada episódio. Só melhora. Eu preciso de um post de Stranger Things aqui, ó. assim, é... Eu quero ver a Eleven com os poderes voltados e você viu que o cara falou lá com ela assim, ó. Ah, posso trazer os poderes de volta. Eles podem vir até mais forte. Será que vai ser só cinco temporadas mesmo, gente? Será que vão ser somente cinco temporadas? Porque tem essa conversa, né, de que Stranger Things foi feita pra ter cinco temporadas. eu gosto quando tem essa meta de vamos finalizar com tantas temporadas. Eu gosto. Bate um desespero porque tá na quarta temporada, só tem mais uma. Bate desespero. Mas, porém, todavia, entretanto, eu acho melhor. Porque aí você sabe aonde finaliza, você sabe como finaliza, sabe? E assim, eu só tô achando um pouco a série meio em círculo, sabe? Voltando em arcos que já teve. Que nem, na segunda temporada, a Eleven saiu lá, encontrou aquela menina, como é que era o nome dela? 14, 13, 12, não lembro o nome exato dela. Acho que era 13. Que ela fugiu e tal, e depois ela voltou pros amigos dela, toda poderosa, punk. Eu acho que esse tipo de arco já tá repetido. Ela podia falar com o Sam lá, o moço do governo. Falar, ó, vou com você. Mas, a gente vai buscar meus amigos, que eu não vou sozinha, não. Eu não sei quem, eu não vou confiar no você, não. Eu preciso dos meus amigos. Eu vou ir, tô fazendo isso pra protegê-los? Estou. Então, eu preciso deles do meu lado, sabe? Então, acho assim, que dessa vez poderia ter sido diferente ela ir lá buscar os amigos dela pra poder ir com ela. se bem que aquele pessoal que parou o carro da polícia pra pegar a Eleven foi lá pra casa do Mike, o Will e aquele outro menino, porque eu esqueci o nome dele. Mas foram lá. É Charlie? Ou Charlie é o ator? Não lembro. Mas foram lá. Será que é pra contar o que que tá acontecendo? Não sei. Estarei assistindo o próximo episódio e volto pra comentar com vocês. Agora, o negócio é o seguinte, o próximo episódio o Hopper já volta, né? Pelo amor de Deus, já deu, já deu. Coisa da Rússia, já tô ficando assim, sabe? Eu já não tenho unhas pra roer, porque eu já tô ficando agoniado com isso. Eu estou pingando suor, tá fazendo 20 graus lá fora, aqui dentro do meu apartamento, tá fazendo 16, porque eu moro no primeiro andar e não bate sol. Então aqui, deve estar fazendo menos um. Então não sei. Mas eu sei que no próximo episódio tem que vir, já voltar pra Hawkins e todo mundo reunido em Hawkins. Eu quero a galera em Hawkins, tá? Chega daquele lugar ensolarado, quero Hawkins. Porque esse menino é muito branco pra pegar sol, gente. Eu sei que eles precisam, mas assim, demais também não dá, né? Gente, proteja a Max, pelo amor de Deus! E é isso, gente. Deixa eu assistir o próximo episódio e a gente volta pra conversar mais um pouquinho. Fui! Cara, eu tô aqui no episódio 4 ainda, né? Lá, 27 minutos, assim, no prego. Eu dei pause. E, gente, será que o Hopper vai voltar hoje? Quer dizer, hoje. Será que o Hopper vai voltar nesse episódio pra Hawkins, lá? E eu quero os meninos tudo de volta em Hawkins. Ah, a Max, você viu a Max falando? Tá dizendo, a Max aí tá mal suada, gente. Eu tô, assim, horrorizada. O nome do episódio é aquele do Billy. Será que temos o Billy de volta nesse episódio? De alguma forma? Porque, assim, nessa temporada ele tá aparecendo bastante, só que sempre é a cena dele morrendo, né? Aí eu já não sei. Aí eu tô vendo aqui o Hawkins, ele tá... O que é que eu quero dizer? Mas ele corte. Pode ir quebrando ali. Gente, eu preciso que ele volte, o Hopper volte logo pra... O que é que ele tá arrumando? Ah, ele quebrou a... a marreta dele. E o meu homem... Gente, pelo amor de Deus, meu pai, segura esse homem aí, gente. Deixa ele morrer, não. Ah, e ele vai lá bater no homem. Ô, meu pai eterno. Ele tá querendo morrer. Ele vai morrer desse jeito. E aquele Uri, gente, será que ele vai entregar direitinho os negócios? Ô, meu pai. Ih, ele vai bater no homem. Ô, senhor da glória. Ai, bateu. Ai, o novinho. Hum, já era. O Hopper quebrando o pau ali com o povo lá dentro da cabana, meninos russos lá. E... Explodiu o trem e conseguiu fugir. Só que ele tá fugindo descalço. Gente, por termina. Ele vai morrer. Ah lá, o novinho... Ah, o novinho... Ih! Ai, meu Deus do céu. Esse pé dele tá me dando agonia. Vai morrer com gelado. É, vai atirar, vai atirar. Ah, não atira nem, não. Ô, meu pai. Segura. Erra, gente. Erra, pelo amor de Deus. Isso, foge. Ô, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ó, o povo comemorando. Ai, a Josi lá. Menina, como é que é? A Josi entregou o dinheirinho. Vai ficar pobre. Ih, ele conseguiu fugir. Ainda não terminou o episódio 4. Tô ali, ó. 49 e 40. Os minutinhos do episódio. Ele tá no cemitério. Ele deve ter que dar tchau pro Billy, né? Já que o nome do episódio é Dear Billy. Eu tô indo procurar alguma coisa pra me comer, que eu já tô com fome. Eu só queria falar uma coisa. De que esse menino... Gente, esse menino ficou bonito demais, gente. Que quisendo tanto esse menino. Esse menino ficou bonito. O Will ficou bonito. O Dustin engraçado. E o Mike, Mike. Mas, gente... O Mike tá agora com 3 metros de altura, né? Gente... Mas, e o Lucas? Que menino bonito. Agora, deixa eu ir procurar alguma coisa pra me comer. Gente, eu já fiz meu lanchinho. Eu tô vendo aqui o Victor contando a história dele. E o tempo todo, eu só pensando. Gente, no primeiro coisinha estranha que aconteceu naquela casa, eu já tava fora dela há muito tempo. Eu já tinha ido embora há muito tempo. Primeira assombração que eu vi esse ali, minha filha já tava, ó... Longe, deixava esse ali pra outra pessoa. Vendia, vendia, mandava derrubar e vendia o terreno. Não. Eu não aguento esse povo de filme, gente. Eles vão arrastando as coisas, arrastando as coisas, até morrer todo mundo. Gente, a primeira assombração que me aparecesse, eu ia embora. Ficava, não? Morrer? Eu não vejo filme de terror, mas eu sei como funciona. Ainda tô no episódio 4. Gente, puta que pariu. O bicho apareceu pra Max de novo, falando, vamos. Tá na hora de ser encontrado. Gente, o Billy apareceu. Foi bonitinho o momento dela se despedindo do Billy, sabe? Falando tudo aquilo que ela queria ter falado, só que ela nunca falou. Aí o Billy aparece. Foi legal, eu falei que o Billy ia aparecer. O nome do episódio é ele. Ele tinha que aparecer. Aí o bicho apareceu ali. Max, vamos. Chegou a sua hora de ficar com o Billy. Gente, ele não pode matar ela, não. Ele não pode matar ela. Ela tá correndo. Ele, o meu pai, ele tá observando ela. Meu Deus, foge, mulher. Foge. Ai, eu tô muito preocupada com a minha bebê. Olha lá, os meninos, os meninos, os meninos tão, ai misericórdia, os meninos tão lá. Liga pra Nancy, isso, vai ligar pra Nancy. Mas qual é o anjo que tem que seguir, gente? Ninguém fala. É o meu pai. Puta que pariu. E as duas vão ser presas? Ai, meu Deus. Cara, ele pegou ela. Ele pegou ela. Max. Os bichos tá ali, ó. Tá aberto, tá aberto. Corre, mulher. Pelo amor de Deus. Corre, Max. Corre, Max. Corre, Max. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai, meu Deus. Vai, vai. Falta pouco. Falta pouco. Pelo amor de Deus. Corre, Max. Vai mais um pouco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acabou? Ai, acordou. Glória a Deus. Ai, meu pai. Que dor no coração. Gente, acabei de ver o episódio 4. Isabela tá aqui do meu lado. O que foi, Isabela? Vai lá, seus filhos. Eu sei que não te esperam lá. Gente, acabei de ver o episódio. Tipo assim, que episódio tenso foi esse? Pelo amor de Jesus Cristo. Que eu não tô aguentando. Dá um, Isabela. Oi. Oiê. E tipo assim, gente. Foi muito tenso esse episódio. Porque lá na hora da Max, tá? Eu pensei, eu sabia que ia ter alguma referência ao Billy, né? Ou aparição direta do Billy, porque o nome do episódio é Billy, né? Tem o nome do Billy, então eu sabia que ia ter ele ali de alguma forma. Mas foi muito tenso a forma que ele apareceu, né? Que o bicho tomando a forma dele pra ir lá e falar com ela e mexer com ela, aquela coisa toda. Aí, nisso, ela fica toda sentida. Tadinha, eu já fiquei morrendo de dor na hora que ela escreve as cartas, né? Ela escreve as cartas achando que realmente ela vai morrer, né? Então ela tá escrevendo ali pra se despedir do povo. Aí o Lucas fica assim, não precisa fazer isso porque... Aí o Lucas fica assim, não precisa fazer isso porque a gente tá aqui, conversa, fala direto com a gente, aquela coisa toda. Gente, eu comprei esse daqui pra me tirar a pelo da Isabela e olha o tanto de pelo que sai. O bichinho é pra soltar a pelo, viu? Vem cá no pai. Aí, vai ter um momento lá onde ela vê a mãe dela, né? Aquela coisa toda. Aí depois o bicho aparece pra ela, né? Falando, é sua hora, vambora, rapariga. E eu lá morrendo de desespero. Falando, não, meu Deus, não deixa eu levar a minha filha, a minha amiga. E aí ela entra lá no mundo dele, né? E o bicho falando na cabeça dele, lá, horrorizado com aquilo. Pera aí, Isabela. Aí nisso, o pau quebrando, né? E tal. E ela lá, né? Falando com o bicho, correndo dele. Aí as meninas lá no manicômio, conversando com o Vitor. E o Vitor contando que escutou a voz de um anjo, que não sei o que tem. Aí as meninas descobrem que é a música, né? Pra poder trazer de volta. Aí fala pros meninos, os meninos, qual é a música favorita dela? Aí eles colocam a música lá. Só que abro, a porra do trem abre. Só que ela tá... Só que ela tá presa. Então não dá pra ela correr. Aí nisso, né? Ela vai lembrando. Então, é muito fofo, porque vai aparecer no momento deles, todo novinho. E agora isso aqui é essa cara tudo velho. E olha que só de uma temporada pra cá, tá? Aquela mais que você apareceu na terceira temporada. E isso tudo novinho. E aquela coisa toda... É mais só da terceira temporada ou da segunda? Não sei. Você que é isso tudo novinho lá, bonitinho. Gente, você viu tanto que esses meninos mudou nesse tempo pra cá? É mó doido isso. E pra eles só passaram um ano. Que a gente passou, foi muito tempo. Aí eles lá, né? Conversando. E vendo tudo que aconteceu, né? E ela chora. Aí ela arranca um pedaço do... Um pedaço dele. E sai correndo. E ela consegue sair. Aí é muito fofo. É muito fofo, cara. Não é, Isabela? É muito fofo. Deixa o pai... Deixa eu terminar de tirar um espelho dela aqui. Depois nós conversamos mais lá na análise do episódio. Ai, gente, eu esqueci de falar que o Yuri traiu, né? O Hopper, mas a... A Josefa lá, né? A Jaqueline. Traiu a... Ele a... Como é? Joyce? A Joyce. Traiu os dois meninos. E o pau quebrou lá. Mas assim, tá acontecendo tanta coisa com as crianças. Que eu esqueço da existência de Joyce ali. A Josefa lá, mas o Hopper, né? Gente, o véio tá vivo. O pai dela. Ih, ela não vai ficar... Ih, não. Olha lá. Foi embora, correu. Eles não vão pegar lá a força, não. Vão? Vão. Ih, fudeu. Pra quê? Ai, gente. Novela mexicana. Por que que você vai... Ih, ela vai ser... Ai, que caralho. Ai, meu Deus. Fudeu. Eu falei que ela ia ficar careca no atual presente momento. Ela acabou de acordar ali careca no atual presente momento. A Nancy, ela descobriu que a Max desenhou a casa do Victor. Eu acho que vai todo mundo pra casa do Victor. Queima a casa, gente. Queima a casa. Queima a casa. Será que não resolve, não? Será que aquela visão do começo da temporada da Eleven ter matado todo mundo, será que não é uma visão do presente atual momento? Ao invés de ser uma visão do passado, ser uma visão do presente, será queima a casa. O Yuri tá lhe falando que às vezes dá medo de se abrir. Vai sair do armário. Vai rolar? Vai rolar ele sair do armário, gente? Eu tô ansiosa. Ó, diz o que a gente tá sentindo. Ih, ó. Vem aí, hein. Eles vão ir atrás da namoradinha do dois. O Will canta. O Will. O Mike tá assim, a gente precisa ir pra Utah. A única hacker que eu conheço. Aí o... Aí o Will tá assim, ai meu Deus. Aí o Jonathan o que é ele? Eu amo aquela cena, eu amo aquela cena dele cantando, mas é muito bom. Gente, faltam 13 minutos pra acabar o episódio 5. Que loucura é essa, meu pai? Teve queda de avião. Então, a Eleven sendo testada lá de novo. Os meninos ali acompanhando as luzes. Será que é o Vector tá mandando essas luzinhas, esses pisca-pisca todos, gente? Pelo amor de Deus, meu pai. O povo é doido, gente. Ai, meu Deus. E o time que tá atrás do Ed, que eles já chegaram lá onde o Ed tá escondido. Gente, por que o Ed não foge de barco? Aquele barco que é a motor? Se for a motor, gente, é só ele fugir com o barco. Porque eu lembro lá de que... Onde ele tá escondido, lá onde ele jogou a lona em cima dele, era um barco, né? Que dá a saída pro laguinho lá. Se for a motor, minha filha, é só você fugir com o barco a motor. Foge e seja feliz. Suma! Os poderes voltaram. Os poderes voltaram. Ela jogou todo mundo pra trás, cara. Falta seis minutos pra acabar o episódio. Delícia. O que que tá acontecendo? Acabei agora o episódio cinco. E, cara, que episódio bom. Só melhora. Tô falando que só melhora esses episódios. Só melhora, só melhora. Tá muito bom, cara. Assim, gente, de Deus. Outro... O Miri morreu no lago, cara. Será que agora o jogador insuportável vai parar de perseguir o Ed? Que é só o Ed falar. Fala aquilo ali que aconteceu com a porra de sua namorada, caralho. Me deixa em paz. Perturbação. E... Gente... Que... Gente... Nossa, não vão conseguir achar o corpo dele. Não, né? Só se chama a polícia. Porque, né? Não dá pra resgatar, não. Caiu na água. Eles acharam a casa. Mas, assim, o que que eles vão fazer? Será que se derrubar essa casa no mundo deles vai afetar a casa no outro mundo? Porque fica aí o questionamento, né? A se fazer. Porque, tipo assim... Se não der nada no outro lugar, não adianta de nada essa merda, essa casa não, uai. A gente precisa que afete a casa lá no outro mundo pra poder dar ruim aqui. Quer dizer, dar ruim pro Vectra lá. Então, assim... É... Caralho, né? Que que é isso? Estou esperando. Então, assim... Gente, o final ali... A Eleven... Pra mim, ela tinha recuperado os poderes. Pra mim, tava ó... Sussa. Tudo sussa. Mas, aí, ela só jogou o povo pra trás. Jogou o povo pra longe. E não conseguiu usar o poder mais. Aí, o cara fica assim... Ah... Ela tá assim... Ah, eu não entendo. Aí, ele fala... Pois eu entendo. Aí, ela foi e falou... Papai. Ele falou... Filhinha. Eles deram a mão e saíram andando. Como assim, Eleven? E ela tá careca lá também. Gente, tadinho. O cabelinho custou a crescer. Já... Surucar... Como é que é? Sarucar? Cortar o cabelo da menina. Coitada. Mas, assim... Gente, eu tenho que assistir o próximo episódio. Eu tenho que assistir o próximo... Faz o seguinte, gente. Vai lá assistir a análise do... Do episódio. Tá bom? E enquanto isso... A gente... Assim... Vai assistir os outros análises, tá? Porque vai ter análise de episódio aqui. De todos os episódios. Tá bom? Eu gravo aqui... Eu assisto o episódio. Faço o nosso vlog. Depois eu vou lá, analiso esse episódio. Aí eu volto aqui e assisto mais o episódio. Tá sendo assim o meu dia. O meu dia hoje. Do dia 27. Tá sendo só pra isso. E eu estou adorando. Então é isso, gente. É... Bora pro próximo episódio. Vai começar o episódio. Quero ver que vai dar. Vai começar a confusão. Eu quero ver... Não sou bom compositor. Eu pensei que ele ia deixar o Ed pra lá, né? Porque ele viu que não foi o Ed o responsável, né? Pela morte. E tá cismado que tá com pacto com o satanás. Ah, né? Cadê coisa? Gente, misericórdia. Cadê, gente? Aí o trem sumiu ali de repente. Tô amarrado em nome disso. Mas que barraca é esse que a Suzy mora, gente? Pelo amor de Deus. Tô aqui no minuto 13, 18. Ainda falta uma hora e um minuto. Gente, que tumulto é esse que a Suzy mora? Esse é orfanato? O que que é aquilo? Com um monte de menina é esse. A mãe dela que gosta de procriar. Gente, eu tô horrorizada. É muita criança. Olha que menino atrevido. Meu pai. Gente, as crianças aqui que cozinha. Esse povo tá abandonado por adulto? O que que é isso? Tem um ali que parece ser mais velho. O que que é aquilo? Misericórdia. Cadê o conselho do telar, gente? Ai, que preguiça desse menino, gente. Que preguiça desse menino falando que tem uma seita ali que tá matando, fazendo ritual. Ah, que preguiça. Ah, que preguiça. Ah lá, ele vai pôr a culpa nos meninos. Ih, ah lá, tá pôr a culpa nos meninos. Não, tá dando a foto dos meninos. Não, tá pôr todo mundo como parte do culto. Ele é ridículo. Tá falando que os meninos que matou. Ah lá, ainda tá citando a bíblia. Ai, que preguiça. Eu vou pular, gente. Eu vou pular. É por isso que eu não gosto desse menino. Ele é insuportável. Tá me dando ódio. Por que que ele não matou ele? O Vecna lá não pode matar ele, não, gente. Esse insuportável? Nossa, o Deus. Que lindo doido. Isso é loucura. Alguém fala, por favor, que ele é louco? Ih, olha lá. Isso, gente. Vai embora todo mundo. Isso é loucura. Ih, o povo tá acreditando, gente. O povo louco. Eu simplesmente tô amando essa sequência. Eu tô amando eles hackeando o lugar lá, enquanto o resto da família tá pondo terror lá no... Muito bom. Tô achando que é agora que a gente vai ver o que aconteceu lá naquela primeira cena da temporada. Que o menino tá provocando ela ali, jogando ela no chão, que não sei o que que tem. Ah, eu acho que é ali agora que ela mata todo mundo. E depois o papai chega lá e ela... O que que você fez? E tá todo mundo morto. Eu acho que é agora. Maravilha. Mateles, mateles, mateles. O bullying na escola do Xavier. Eu queria dizer ao Dustin, que não é só as garotas que gostam, não, tá? Steve tá delicinha, olha. Hi, Steve. How you doing? Acabou o episódio agora, gente. Eu queria deixar aqui o meu descontentamento, porque eles vão voltar nessa história de Nancy e Steve. De novo, gente, pra que isso? Pra que isso? Alguém me explica. Que merda é essa? Pra que funciona isso? Aí eu não gostei disso. Não? Essa coisa ali, hein? Nancy tá afim do Steve. Ah, merda. Não gostei. Não curti. Gente, o Hopps lá arrumou briga só pra poder pegar o isqueiro, porque eles vão servir de isca pro Demogorgon. Como que o Demogorgon foi parar lá? Mas também é outra coisa, né? Como o Hopper foi parar lá? Então, assim, questionamentos. Assim, só tem mais um episódio. Que bom, sabe? Porque, assim, eu passei o dia assistindo. Hoje eu nem vou assistir Pantanal, porque eu fui assistir essa série. Gente. Essa temporada tá muito boa. Tá muito boa essa temporada, sabe? Cadê a Vicky, gente? A menina não entrou lá pra ser o interesse amoroso da Robin? Eu pensei que ela ia entrar pra turma ser o interesse amoroso. Entrou o estranho, mas não entrou a Vicky. Merda é essa, gente? Não gostei. Não curti. Vamos pro último episódio. Uh! 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 Gente, o que que deu na Erika? Ela apareceu tão pouco na temporada pra aparecer e fazer umas coisas dessas? Bocuda entregando com os meninos e tão mentindo? Que merda é essa? Por que que ela fez isso? Até parece que ela não enfrentou as coisas que enfrentou na temporada passada. Não, a Erika desceu no nível, né? Caiu no nível aqui, viu? Decepção. Decepção. Então, eu tinha conversando com o Lucas ali, mais a fofoqueira da Erika, descobriu ali o quê? Que o Vecna, ele é um general do devorador de mentes, o Edmunds, que ele falou ali, não lembro, que capaz de abrir portal. Então, o quê? Falta quebrando. Será que ele só abriu aqui? Ou será que ele pode abrir mais? Ou ele já abriu mais? Não sei. A Erika não entende nada. Ele não contou a história toda pra Erika. Não, gente, eu vou ter que contar agora? Não, e eles sendo interrogados ali e tal. Gente, eu preciso, ó. Gilis aí, gente. Gilis aí, que não tô pro tempo, não. Tá? Cadê a Eleven chegando lá? Cadê o Mike? Cadê o Mike, mas o Will? O Will não vai contar que tá estranho desse jeito? Então, gente, eu vou ter que esperar até julho. Por isso devia ser semanal, porque se fosse semanal, ia dar lá. Eu quero saber do Will. Cadê o Will? Ele vai falar que ele é gay. Eu tô na expectativa pra vocês. Se não for ficar tão frustrado. Gente, o Jayce tem poder. Aqui, Chipe, então, era pra impedir o poder dele, né? Pra prender o poder dele. Gente, eu tô chocada com a informação. Eu não esperava, não, ele é... Gente... Gente, foi o Jayce que matou todo mundo. Não foi a Eleven, não. Foi o Jayce. Eu adorei o negócio da abertura lá. E o povo pulando, né? Maravilhoso. Muito bom. O povo pulando, subindo. Aí, chegava lá na subida. Cai. Maravilhoso. Gente, o Jayce tá contando a história dele ali pra Eleven. Ele é o filho do Krio. Será que ele é o Vecta? Será que ele que é o Vecta, gente? Eu tô com isso na cabeça agora. Será que ele é o monstrão? E por isso é a casa que é mal... Será? E ele tem um olho azul. É ele. É o Vecta. O Jayce é o Vecta. A Nancy, de uma hora pra outra, surgiu lá. Brotou lá. Só falta 17 minutos pra acabar. Vamos ter briga. Vamos ter briga de poderes. Vamos ter briga de poderes. Vamos ter briga de poderes. Ai, gente. Esse episódio tá maravilhoso. Que episódio louco é esse? Falta 9 minutos pra acabar. Puta que pariu. Vamos começar a brigar agora. Agora eu vou soltar aqui, ó. É exatamente 1h30 e 45. Falta 9 minutos e 58 pra poder acabar. Eu vou soltar agora. Ó, ó. A Eleven. O Jayce se olhando. Gente, eu sabia que o Vecta tinha alguma coisa do tipo. Aquela não era a forma original dele. Ele é o Vecta. Eu tenho certeza que ele é o Vecta. Ela fez alguma coisa com ele que ele se tornou o Vecta. Aquela criatura. Ou para não. E ele vai acontecer. Eu sei que ela vai sobreviver. Porque quando o professor vai chegar lá, só vai estar ela com oi todo sangrando no nariz. E falando, o que você fez? O que você fez? Aí foi nesse dia que ela fugiu. E acabou em Hawkins. Gente, maravilhoso. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai começar. Ó, 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 ó. Então, segura, Eleven. Segura, segura. Segura, amiga. Tô aqui, ó. Mandando energia. Segura. Não, segura. Segura esse pé. Firma esse pé. Firma esse pé. Ai, meu Deus. Eu já falei assim, como é que é o nome da roda do tempo? Eu acho que a Fitzgerald Scarlatti, ela me, 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 acostumou numa coisa de que lançar poder não precisa ser só uma coisa dura, com a mão, sabe? Ela faz um negócio com os dedos assim, ó. Que eu amo aquilo, gente. Agora todo mundo que usou poder, eu quero que faça aquilo. Eu quero. Aí, ó, ó, vai, amiga, vai. Vai que é sua. Pega o Jayce de porrada. A gente já vai dar meia-noite. Carai. Quer ver? Eu vou soltar aqui, porque eu acho que acabou o episódio agora, lá. É 4 minutos e 53, quer ver? Começar os créditos. Começar os créditos. Carai. Quem fez o Jayce? Puta que pariu. Gente, eu nem desconfiei do Jayce. Eu nem desconfiei do Jayce. Meu Deus. Eu tô, eu tô assim, extasiada, gente. Já é quase meia-noite. Eu tô maravil... Ai, gente. A temporada tá muito... Gente, eu tô acreditando mais ainda que a quinta temporada vai ser a última, porque que tá fechando tudo. Tá fechando aqui, contou porque a Eleven tem abrido o portal. Que ela que abriu o portal. E o porquê dela ter fugido, né? De Hawkins. Do laboratório. Então, assim... Cara... Eu preciso ver os dois últimos episódios. Gente... Cara... Eu senti falta do Mike e companhia, sabe? Não falou porque doeu tá daquele jeito. E tal. Gente... Que perfeita. Que perfeita. Ai, cara. Eu tô ansiosa pros próximos últimos episódios. A quinta temporada tem que sair ano que vem. Tem que sair ano que vem. Gente... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente... A briga deles de poder... Ai... Perfeito. Perfeito. Cara... Eu... Ai, eu preciso ver os dois últimos episódios. Vai ter maratona também, tá? Os dois últimos. Pode ficar tranquilo. Eu vou fazer. Gente... Eu amei. Eu amei essa temporada. Eu amei. Gente, acabou aqui a primeira parte desse vlog de maratona. Eu vou fazer um vlog maratona assistindo os dois últimos episódios também. Porque, né? Eu empolguei. Então, esse aqui vamos deixar como parte 1. E a gente espera o parte 2 pra gente fazer mais vídeos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse imenso vídeo. Maratona. E me diz aqui nos comentários se vocês compartilharam dos sentimentos que eu expressei aqui nesse vídeo. Gente, eu estou muito empolgada com essa temporada. Eu estou muito empolgada pela próxima temporada real. E olha que ainda nem acabou a temporada. Eu já estou empolgada. E eu estou ansioso pelos próximos dois episódios. Então, no mais, é isso, meu povo. Bora se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Me seguir nas redes sociais. Todas. Patrick Ocha Perra. E dar uma olhadinha aqui nos links. Pra você ajudar o canal. E no botãozinho também. Valeu. Que você pode contribuir com alguma quantia para o crescimento deste canal. Até o próximo vlog e beijão. Tchau, gente.